Assessor político do Palácio Presidencial, Gregorio Souza Ratetem, reunião do Conselho de Estado de Defesa na Segurança, ramou seu resultado positivo. Também o Conselho de Estado Superior de Defesa na Segurança foi apoiado com o pedido do Governo União, na BRU-SEF-Estado, a declarar-se em estado de emergência durante a fulã ida. Também moro com o decorrer do vírus Covid-19 nela. Também não é que me ocida a ter a prevenção da Covid-19, não é que em estado de emergência. Gregorio Souza Ratetem, reunião do Conselho de Estado Superior de Defesa na Segurança, e a Salão China, Palácio Presidencial, quarta semana. Em toda a Tene, o Presidente da República tem pedido o seu Governo para estado de emergência, ter a Constituição, a linha que, o artigo 85 de Ania tem que convoca o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa na Segurança, para roda-se em minha opinião, no teto de dia para o belo decreto de estado de emergência. A RU, em primeiro, reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança, na B, o Presidente Rona, o Conselheiro Cira, Cira manifesta, Cira em apoio, para o pedido do Governo União, estado de emergência. Depois, a RU, o Conselho de Estado, Cira, Mós, for manifesta, Cira em apoio, para o Presidente, a RU, que, a mensagem para o Parlamento, para rolar o estado de emergência. Mas bem, durante o estado de emergência, não é, ela está aberta de acordo com a solução, o seu nome é, para o estado de emergência. Então, eu ainda não faço aquela decisão, a reunião do Conselho de Rú, A Associação acrescenta a Fã Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, ou na opinião, o Conselho do Estado e a possibilidade ou em Loron ou Aban, a Tuharuka pedido para o Parlamento Nacional ou de Rússia a autorização. Além de Loron ou Aban, o Ministério da Saúde declara para o público que o Timor-Leste resiste a ricas caso de Covid-19 positivo na ida, em que o cidadão indonesia, o idade, a Nurexin, em que o Timor-Leste, a fronteira terrestre. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.